Bom dia, dá bom dia seu Antônio? Bom dia, tá longe Seu Antônio já tá famoso aqui no meu canal Já é o montador oficial do Kadecora Tá aqui já desmontando o armário E vai montar o novo também Então vocês vão ver o seu Antônio aí duas vezes Tá famosinho já, vou deixar o contato dele aqui Gente, montador top, hein? Top das galáxias Monta rapidinho, direitinho Dá pra dar uma choradinha no preço Epa, seu Antônio, já pensou, hein? Seu propaganda não pode ser enganosa Seu nome é Zela, hein? E é isso aí, gente Ele tá desmontando aqui A sujeira que tá ali atrás Ainda bem que vai limpar, vai pintar Tá vendo? Uma parede aqui Aqui é futa cor minha casa Uma parte é verde, outra parte é lilás E assim a vida segue, né? Ih, seu Antônio terminando ali Eu mostro pra vocês como que vai ficar aqui Seu Antônio, meu montador do coração Seu Antônio é muito rápido, mano Você começa a filmar ele Ele já trocou de lugar Olha O meu marido falou que ele ia demorar duas Falou que o senhor ia demorar duas horas Pra terminar isso aí Falou? Falou Falou, acho que em duas horas ele consegue terminar Aí a fiscal da obra chegou agora Bom dia Ai, Jesus Tá quase terminando já A sujeira que ficou aqui, ó Eita, a sujeira Bom, pessoal Atualizando Ó, então Vou fazer o tour Do quarto doido Que vocês não viam Essa parede é verde Aqui é onde vai ficar o outro guarda-roupa Aí essa parede é lilás Que quando eu fiz essa casa Estava super em alta Né? Aí aqui é onde vocês viam É bem onde o padre passa, sabe? Aqui Que esse tecido vai ficar ali Onde eu vou mostrar pra vocês Aí ali, ó Lilás Aí o verde Aí o verde do atu Que tá cobertinho Tá vendo? Aí eu vou completar o resto do tecido aqui Temos dois espectadores E vou colocar Aqui o restante do tecido E olha a sujeira Tô limpando Depois eu mostro pra vocês como vai ficar Ó, gente Vocês sempre me perguntam Onde o tecido na parede Eu acho que essa é a hora De mostrar pra vocês Vamos supor Você mora de aluguel E fala Cá, vou colocar E quando eu mudar Vai danificar a parede O dono vai achar ruim Eu comecei a tirar E eu lembrei de mostrar pra vocês, ó Esse tecido O que que acontece? A minha parede É de grafiato Tá vendo, ó Com gel perolizado Então Eu não podia colar com cola Porque não Escorregava, né? Então o que que eu fiz? Eu fui colando Com cola quente Como eu vou colar ali do outro lado E vou mostrar pra vocês Então é gotinha por gotinha E fui colando Aí no meio eu colocava Uns pingos Tá vendo, ó Aqui Em algum momento Eu passei um pouquinho de cola Só pra dar uma esticada melhor, tá? Mas ali do outro lado não Foi todo cola quente Então agora eu tô tirando ele E eu vou mostrar pra vocês, ó Sem dificuldade nenhuma, ó Tá vendo? Ó E olha a parede atrás intacta Tá vendo? Aqui ainda tinha um pouquinho de cola Que nem eu falei pra vocês Tá vendo, ó Mas a parede tá intacta, ó Então, miga Pode colar sem medo Na sua casa Só que assim Aqui eu colei com cola quente E colei Eu passei um pouquinho de cola Com rolinho na época É... E é textura, tá? Eu nunca fiz esse processo Numa parede lisa De gesso e tal Então eu não posso dizer pra vocês Que na hora que puxar Não vai arrancar Tipo, a massa corrida Da parede, tá? Então assim Não vai falar Ah, é cá, falou Não Eu sei aqui Que eu fiz aqui Tô mostrando pra vocês ao vivo Ó Que o processo é fácil de tirar Tá vendo, ó E não tá danificando a parede Então, amiga Não tem desculpa Pra não deixar a sua casa alugada Também bonita e arrumada Bom, pessoal Assim ficou a parede, ó Nada descascou Nada saiu Só tá toda... Toda furada, né? Tá parecendo... Passou por um tiroteio Mas é a minha vida de mudanças, né? Eu mudo pra cá Mudo pra lá As coisas E aí fica assim Uma parede por trás, ó Coisas que vocês nunca verão Os buracos E é isto Logo essa parede estará branca Ou cinza Branca ou cinza, Cleito? Maranhão Palhaço E eu prefiro cinza Você prefere cinza, produção? Uhum As outras vão ficar branquinhas Mas aí eu não sei Provavelmente eu vou fazer cinzinha mesmo Pra dar um... Pra dar uma quebrada aqui na cabeceira rosa, né? Ah, e quem tá chegando agora E me pergunta da minha cabeceira Eu recebo direto Pergunta sobre a cabeceira Gente, é a minha cabeceira É uma cabeceira que eu comprei no Black Fighter Se eu não me engano De 2016 Paguei cento e poucos reais nela Nem cento e cinquenta reais nela E ela era cinza Comum, sabe? Cinza, cinza chumbo Eu fui no tapeceiro E pedi pra ele cobrir ela de rosa Tá? E aí ele deixou ela mais fofinha assim E cobriu ela de rosa Então, às vezes, compensa mais Você vai comprar uma cabeceira rosa Você vai pagar super caro Se bem que agora tá mais fácil Na época que eu queria comprar Tava 800 reais E eu não tinha, né, colega? Então eu fui lá Eu comprei a cabeceira por cento e cinquenta O rapaz me cobrou mais cento e cinquenta Pra forrar ela Com trezentos reais Eu tinha uma cabeceira rosa Hoje, provavelmente, você encontre uma nesse valor Naquela época não tinha Então fica a dica aí, colega E é isso Agora eu vou colar o tecido aqui do outro lado Completar ali, ó E mostrar pra vocês, tá? Amigas Bom, pessoal Já que eu tô falando do tecido Eu vou falar pra vocês também Como eu faço pra limpar Porque sim, tem que limpar Porque ele pega muita poeira Então eu encontrei essa opção no mercado Que é um espanador Se eu não me engano é da Fresh Limp Não é publi É necessário um aspirador desse na sua vida Por quê? Porque ele adere toda a sujeira pra ele Então você passa, ó Mostra aqui, filha Você passa, ele vai grudando a sujeira no espanador, ó E aí você percebe, só de olhar, que tá bem limpinho, ó Tá vendo, ó Você vai passando em tudo Toda vez que você for fazer faxina Você faz isso E o bom que ele não vai espalhar pó Por todo o ambiente Ele vai grudar toda a sujeira no próprio espanador E aí depois você tira ele Assim, ó Dá pra tirar E jogar na máquina e lavar Então eu tô limpando aqui Já esse lado de cá Tirei a cômoda e o berço do Arthur Pra já fazer a faxina geralzona, né Aqui desse lado E olha que legal também, ó Tá vendo? Ele é um espanador bem flexível Ele também entorta, tá? É que eu não quero entortar ele agora Mas vamos dizer que você precisa limpar uma parte assim de cima Ele entorta também Então dá pra também limpar assim Então agora eu vou me preparar Pra colocar o tecido ali na parede E vocês vão comigo Ó gente, depois que a gente passa o espanadorzinho Acho que eu falei aspirador no outro take Mas é espanador, tá? Você pode passar também um pano úmido Tá? Não pode estar muito molhado Porque esse tecido ele solta um pouco de tinta Então assim Você umedece um pano Torce ele Só umidozinho Pra passar pra realmente tirar todo o pó Tá? Ou então Que nem aqui em casa Eu tenho um refil do Mop Que é só pra limpar a parede Inclusive as paredes de tecido E azulejo Então eu uso ele com o cabinho, né? Não vou fazer isso agora Porque ainda vai pintar aqui o quarto Eu só tirei o pó mesmo E aí no final Na faxina final mesmo Pra fazer a decoração Aí sim eu vou passar o Mopzinho molhado Pra tirar toda a poeirinha mesmo Aí eu passei ali também Um paninho ali na parede verde No restinho Pra eu poder já fazer a colagem do tecido Então daqui a pouquinho eu vou começar a colar E aí eu vou mostrar pra vocês Bom pessoal, agora eu vou colar o tecido Então vou fazer a emendinha aqui Esse tecido É mais fácil pra fazer a emenda Mas se você for colocar tecido na sua casa Toma cuidado com a estampa que você vai comprar Por conta da emenda Porque ele vai ficar trabalhando Esse aqui acabou calhando De dar a emenda certinho Tá vendo? Em cola quente Eu vou dar uma pingadinha aqui no tecido mesmo Só porque como tem emenda Eu vou começar pingando pelo tecido Mas geralmente é na parede que eu coloco Tá? Ó Aí eu já ajeito assim direitinho O problema é que a minha parede aqui Ela não tem muito esquadro, sabe? O pedeiro fez ela bem Bem bonita Então aqui ó O que eu vou fazer? Eu vou correr a cola quente aqui Na verdade eu só corro a cola quente assim Quando é na emenda, tá? Mas pra colar ele mesmo Eu vou indo de pinguim em pinguim Certo? Tá dando pra entender aí, né gente? Aí aqui ó Tem diferença Com conta da parede Tá dando a subida aqui Aí aqui em cima Eu já vou dando uma Tá vendo? Eu já vou pôndo os pinguinhos Sempre bom ter alguém te ajudando Tá vendo como já fica esticadinho? Depois é só esticar aqui ó Colar e dar o acabamento Então eu vou continuar Por que que tá dando essa diferença Da impressão que tá caindo? Porque a minha casa Ela tá fora de esquadro Se a sua casa tiver retinha Você não vai ter esse problema, tá? Mas aí aqui eu vou tentar Ajeitar no tecido Pra não ficar aparecendo tanto Essa falha aqui Tá bom? Tá bom? Bom gente, eu tô cortando excesso aqui da porta Eu já deixei uma margem de erro, né? Pra mais Já tô tirando excesso aqui do tecido E é bom que esse tecido Dá pra fazer alguma coisa também Uma vez sobrou Na primeira vez que eu coloquei Eu fiz jogos americanos maravilhosos, gente Inclusive já tem mês a posta aí no canal Se eu lembrar Eu coloco aí pra vocês verem Então só tô tirando o excesso aqui E vou terminar de colar aqui Fazer a viradinha aqui também, ó E já volto a falar com vocês Ó gente, deixa eu mostrar o detalhe pra vocês Aqui, tá vendo? Eu cortei Eu medir, arrisquei, né? Cortei com uma tesoura bem afiada, ó E vou virar assim, ó Tá vendo? E vou colar Com a cola quente Mesmo esquema, tá? Vou passando pinguinho, pinguinho, pinguinho Estico com a mão Viro e colo Olha como fica esticadinho Assim de perto da impressão que não Mas eu mostro pra vocês depois Bom, gente Aqui no canto eu tô fazendo a mesma coisa O que que eu tô fazendo? Eu passo a cola de pontinho em pontinho Estico o tecido, ó E passo a espátula de assim Entendeu? Pra poder ficar legal, ó Aqui eu só estiquei Não tem cola nada no meio, ó Olha como fica legal E ali, aquele acabamento aqui, ó Depois eu corto com o estilete bem afiado E bem devagarzinho Então tô quase acabando Faltou um pedacinho ali Mas eu vou fazer uma emenda Então, bora continuar Bom, gente Pra poder fazer os cantinhos Eu já fiz ali em cima Bem simples Você pega a espátula ou uma régua E põe muito a força no estilete Ó Por que a espátula? A espátula é pra você Pra te dar direcionamento Pra você não invadir o espaço de lá Tá vendo, ó? Aqui tinha uma colinha Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho, ó Tá vendo como que fica certinho, ó? É só fazer isso, ó E agora eu vou fazer aqui no restinho Depois eu mostro o resultado final pra vocês Bom, pessoal Terminei Olha quem chegou Eu não tinha falecido no vídeo ainda, tias Eu tava lá com a vovó Por causa do pó Agora acabou o pó A vovó me devolveu Eu só vim mamar Mamãe ia lá Dava o TT e voltava É, filho Agora a mamãe veio cuidar de você, né? Deixa eu mostrar ali, baby Sem sei Que agora O astro já não é mais o Arthur Agora é a parede Bom, gente Finalizei Ó Vocês lembram, né? Que antes não tinha ali Só tinha aqui, ó Olha como ficou legal Karina ajudou também, né, filha? Aham Ajudou pra caramba Agora Amanhã Os meninos vão pintar aqui, né? Vai pintar o teto Que tá bem sujo Aí vai pintar tudo de branquinho Essa aqui Aí essa aqui provavelmente Eu vou pintar de cinza Né? Porque é a da cabeceira E aqui de branquinho Tá? Então vai ficar tudo branquinho E aqui cinza Eu ia pintar de tudo branco Mas como a da cabeceira Eu quero diferenciada Eu vou pintar de cinza Mas na verdade Eles vão fazer Vão pintar tudo de branco Pra última demão da cinza, né? E aí eu decido E vocês vão ver aí no final O que que eu decidi Aí coloquei a cabeceira ali Aqui tá cheio de sujeira É bagunça Eu vou tirar isso aqui Trocar esse lençol Já usei dois lençol Ontem eu troquei Hoje eu troquei Essa semana eu vou lavar só o lençol Né, filho? E... É vilho Lindão E é isso, gente Já são seis E treze Da tarde E... Bem Se mais liga Tendo aquele fone E aí Eu vou dar uma limpar aqui, né? Já limpei o chão, ó Já passei um mopizinho Tá bem limpinho o chão Porque eu não quero nem vestígio de pó Pro Arthur Vou limpar o berço dele ali agora Vou trocar lençol também E é isso, gente Amanhã continua Amanhã cedinho Os meninos vêm pra pintar E é claro que eu vou compartilhar com vocês Então, amiga Amiga, se inscreve no canal, amiga Deixa o like do amor Acompanha no Instagram Fica aqui com a gente Não custa nada Fica aqui Quer ver mais coisas assim, ó Que a gente fazendo e criando Fica aqui com a gente E o mais legal, né? Tecido reaproveitado Tá vendo? Que eu tirei dali, ó Deu certinho Parece que era o pedacinho que tava faltando Mas é isso Vou parar por aqui Só vou ajeitar essa bagunça E amanhã a gente volta com a pintura E amanhã a gente volta com a pintura E amanhã a gente volta com a pintura Hoje meu sins E aí